Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News 27 de julho de 2012. Funcionários do shopping Pátio Paulista fizeram uma manifestação na manhã de hoje em frente ao centro de compras para protestar contra a ameaça de fechamento do local. Os funcionários tomaram a calçada e um carro bloqueava uma faixa da rua 13 de maio, que fica na região da avenida Paulista. O trânsito ficou lento, mas o protesto foi pacífico. O shopping, que foi novamente autuado na última sexta-feira pela prefeitura, corre o risco de ser interditado na próxima semana, caso não regularize a situação. De acordo com a prefeitura, o estacionamento do estabelecimento está irregular. A assessoria de imprensa do shopping informou que não vai se pronunciar sobre a nova multa e nem sobre a possibilidade de fechamento. Já o shopping Frey Caneca conseguiu uma liminar para permanecer aberto. A justiça também pediu que a prefeitura analise em até 10 dias a documentação do centro comercial, que seria fechado ontem pela prefeitura por estar sem licença de funcionamento desde 2010. A administração do Frey Caneca afirma trabalhar dentro das conformidades. A prefeitura informou, através de nota, que irá respeitar a liminar e tomará as medidas legais cabíveis para recorrer da decisão. O Ministério Público afirma que vai denunciar à justiça os três policiais militares que mataram o publicitário Ricardo Prudente de Aquino, após abordagem na noite do último dia 18, na zona oeste de São Paulo, pelos crimes de homicídio doloso, qualificado, com intenção de matar e fraude processual. Ontem à noite, aconteceu a reconstituição do caso. O Ricardo Aquino, de 39 anos, foi morto com dois tiros na cabeça dentro do carro que dirigia. A defesa dos policiais alega que os PMs atiraram porque acreditavam que o motorista estava armado, após ter supostamente furado um bloqueio policial. Nesta quinta-feira, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu um habeas corpus aos três policiais. Celulares de São Paulo ganham mais um dígito a partir de domingo. Quem usa o DDD-011 vai ter que acrescentar o algarismo 9 na frente do número antigo. A medida foi determinada pela Anatel para ampliar a oferta de linhas. A troca da agenda de contatos do celular caberá aos usuários. Nos primeiros dez dias após a mudança, as ligações para números da área 11 serão completadas normalmente, mesmo sem a digitação desse número novo. A partir do dia 8 de agosto, quem ligar sem usar o 9 vai ouvir uma mensagem que fala sobre a alteração. E a partir de 16 de outubro, as chamadas para o DDD-11, sem o dígito extra, não serão mais completadas. Todas as pessoas que quiserem ligar para um celular em São Paulo têm que colocar o 9 à frente do número da linha. Essa é a primeira fase da implementação do nono dígito que será feita em todo o Brasil. A Anatel ainda não tem uma previsão de quando esta mudança vai começar em outras cidades e estados. Lembrando que rádios e telefones fixos não precisam adicionar o 9 aos números. A Anvisa libera novamente a venda de remédios sem prescrição médica nas prateleiras das farmácias. Após estudo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou que, a partir de hoje, remédios como analgésicos e antitérmicos que podem ser vendidos sem receita, sejam expostos na área de circulação dos clientes. De acordo com a nova regra da Anvisa, os medicamentos com o mesmo princípio ativo deverão ficar em prateleiras próximas para facilitar a escolha. Além disso, as farmácias deverão fixar cartazes para informar os consumidores da nova medida. O texto também deve alertar sobre os perigos da automedicação. A sexta-feira amanheceu com sol, mas logo no fim da manhã o tempo mudou e as temperaturas caíram rapidamente na capital paulista. Será que o final de semana vai ser de tempo aberto? Vamos ver em detalhes a previsão com Mariana Armentano. Nada de tempo fechado neste final de semana. O tempo promete ser de sol e calor em São Paulo. Tanto no sábado quanto no domingo, o sol brilha forte no interior paulista e faz bastante calor. No centro-oeste, a máxima chega aos 35 graus em Presidente Bernardes. No centro-norte, as temperaturas também chegam perto dos 30 graus. Já no litoral, a máxima não passa dos 25 em Santos. Nessa faixa leste, que inclui a grande São Paulo, o dia começa nublado e com névoa, o que pode dificultar a visibilidade do motorista que pretende ir para a praia logo cedo. Mas o sol aparece ainda durante a manhã e essa névoa se dissipa. Amanhã na capital, máxima de 26 graus. No domingo, 27. Já na segunda-feira, o tempo muda, mínima de 13 e máxima de 23 graus. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta. Até lá! A seguir, cantor Lenine fará uma série de shows em São Paulo. Na última semana das férias, os teatros da cidade contam com uma programação variada. Maria Misa é uma menina sertaneja que foi prometida a um homem da família Lopes. Ela faz artimanhas para se livrar dele. O texto é baseado na obra de Guimarães Rosa. O espetáculo está em cartaz no Teatro Eva Herz, às terças e quartas. Os ingressos custam 30 reais. Terça Insana está na décima primeira temporada e continua arrancando gargalhadas do público. Cinco atores se revezam em esquetes cômicos, sempre às terças-feiras no Teatro Itália. As entradas custam 80 reais. Eu sou irmã da Sábia, de uma pessoa pública e notória desse país. Mas eu não vou dizer o nome, por uma questão de segurança. Um cabaré na antiga Alemanha, pós-guerra. É nesse cenário que artistas e compositores se encontram à noite. Drama, música e humor se misturam no espetáculo que acontece toda quinta-feira no Café com o Certo Uranus. Os bilhetes custam 50 reais. É o que eu vejo atrás da física da rua. Música Lenine fará seis apresentações da turnê do disco Chão no Sesc Pompeia, em São Paulo. Os shows estão agendados para os dias 3, 4 e 5, 10, 11 e 12 de agosto. Os ingressos já estão à venda e custam entre 8 e 32 reais. E é o som de Lenine que encerra o Gazeta News de hoje. Mais notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Música 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 Música